Cara na cara, no pele, na pele Corpos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada, amor, você merece Nossa conexão não tão forte, eu juro que igual eu não vim Duvido que algum outro cara te come e te fode assim Eu duvido que outra garota rebola e senta assim Gosto assim Admito que tu tem uma sete Eu até gosto de sentir saudade Obrigado